3 dias de imersão, aprenda a quebrar suas crenças limitantes, desbloquear sua mente e ativar uma nova versão de si mesmo, aprenda a quebrar procrastinação, ansiedade, falta de foco, deixe a escassez para trás e incorpore o sucesso em sua vida, aprenda técnicas transformadoras da lei da atração, um evento totalmente gratuito, a imersão onde você aprenderá a ser indomável, um ser que domina sua mente, quebrando paradigmas e criando seu próprio destino, você é convidado para virar a chave da sua vida, te encontro ao vivo, até lá.